Olá! Olá! Muito prazer! Meu nome é Akemi Matsuda. Sou representante da cultura pop japonesa aqui no Brasil. Eu conheci a Moda Lolita em 2006. Foi num evento que aconteceu aqui no sul do Brasil. E me apaixonei por uma Gótico Lolita. E a partir deste momento, resolvi ser Lolita. Então, a minha história começou a partir de 2006. Eu visto dia a dia a Moda Lolita. E gosto muito de ser princesa e uma boneca todos os dias. E no meu dia a dia, eu dou aula de língua japonesa. Também organizo um evento e participo nos eventos relacionados à cultura japonesa. As pessoas sempre sorri pra mim. Então, eu dou sempre tchauzinho. E as pessoas aceitam bastante aqui no Brasil. Quando eu iniciei, realmente, teve um pouco de dificuldade. Porque as pessoas achavam que era muito estilo diferente. Até chamava de festa junina, Lady Gaga. Então, eu gostava. Eu achava muito bacana. Mas, dá pra perceber que, hoje, muitas pessoas me chamam de bonequinha, princesa, pelo visual Lolita. Sim, as pessoas mudaram bastante. E, realmente, hoje, a primeira palavra que muitas pessoas falam é Olha a bonequinha! Então, a Moda Lolita, aqui em São Paulo, cada vez mais está sendo aceita. No Brasil, eu acredito que, cada ano que passa, muitas pessoas estão admirando pelo estilo, pela Moda Lolita. A comunidade vem crescendo cada vez mais. Fico muito, muito feliz pelo carinho e o amor que as pessoas sentem pela Moda Lolita. No Japão, tem muitas lojas que já são direcionadas para visual Lolita. Então, eu acredito que isso facilita muito. Por isso que, no exterior, no mundo, fora o Japão, a admiração aumenta cada vez mais. E, no Brasil, também. Muitas pessoas admiram pela Moda Lolita. Sim, existe sim. Tem bastante gente que admira pelo visual, né? Então, acredito que isso vira, em japonês, falar Akogare, que é exatamente uma palavra admirada. E é um movimento que está crescendo cada vez mais. Aqui no Brasil, acredito que não só no Brasil. O mundo inteiro acontece utilizando redes sociais, né? Então, Facebook, Twitter, Instagram. Tem muitas maneiras de se encontrar virtualmente. Ao mesmo tempo, tem bastante gente que organiza os meetings para uma casa de doces, né? Cafés também. E define um tema e as pessoas participam. E tem um outro evento, também, que é relacionado à cultura japonesa. Que as pessoas aproveitam o momento, né? A oportunidade para se encontrar no visual Lolita. Eu, particularmente, assim, pessoalmente, organizo o Mimiparty. E, no Mimiparty, fala exatamente cultura kawaii. Então, tudo que é kawaii é bem-vindo. Aqui no Brasil, muitas pessoas trabalham no lado da customização. Eu acredito que aqui é um país muito bom de trabalhar quando o tema é handmade, né? Então, customizar, handmade, é uma coisa que o Brasil tem muito de bom, assim. E, ao mesmo tempo, o poder da internet está crescendo cada vez mais. Então, muitas pessoas também estão facilitando adquirir muitos vestidos através da internet. Ele pode ser numa loja que existe. E, ao mesmo tempo, as lojas de umas pessoas que já costuram e vendem. Então, com isso, facilita poder ter os vestidos e muitos vestidos. Sim, não é difícil, mas também acredito que tem um pequeno transtorno de conseguir. Mas, muitas pessoas estão costurando os seus vestidos, né? E, também, acessório tem bastante lojas que prepara e vendem. E, hoje, no Brasil, tem duas lojas, nacional brasileira, que faz sapato. E, também, outra loja que prepara bastante acessórios, como tiara, como pingente, anel, né? Esse lado mais kawaii mesmo. Então, vem crescendo. Esse movimento vem crescendo. Hoje, está bastante facilitando, fácil. Está facilitando bastante para conseguir o produto. Sim, eu gosto bastante da marca japonesa. Mas, pela qualidade e acabamento e a preocupação que a marca japonesa busca. E, isso vem acontecendo muito no Brasil, também. Acredito que, em breve, vou poder ter um vestido nacional, também. Mas, a minha marca favorita japonesa é a Baby. É a Jerry Pretty, também gosto bastante. Innocent World. Então, se começar a falar, acredito que não tem fim. Mas, eu gosto bastante da qualidade que a marca japonesa oferece. O estilo mais que eu gosto, realmente, é Sweet Lolita. E, depois, atualmente, estou gostando também do vestir clássico. Falar que não gosta, o estilo que não usaria. Acho que é um pouco difícil de dizer, porque a gente nunca sabe. Mas, no momento, o que eu gosto mesmo é Sweet, clássico. E, o que não gosto, acho que é difícil de te dizer. A notícia recebi quando eu estava viajando com a mãe, com a minha mãe. Foi até incrível, porque estava em Paris. Então, eu pensei que eu estava meio dormindo pela notícia, ou fuso de horário, alguma coisa. Mas, quando abri o e-mail direitinho, recebendo essa notícia, fiquei muito, muito feliz. E, ao mesmo tempo, senti uma grande missão e responsabilidade. E, hoje, eu estou muito, muito honrada. Sim, bom. Eu gosto de cantar bastante. Desde pequena, gostava de cantar muito, muito. E, para mim, causou um pouquinho do formato que eu estava divulgando a cultura pop japonesa aqui no Brasil. E tive uma oportunidade. Fui convidada para cantar numa banda de anime songs. E, nesse momento, eu senti que a cultura pop japonesa, e, ao mesmo tempo, a cultura kawaii poderia transmitir através de canções. Inclusive, músicas kawaiis. O que eu busco cantar também é música kawaii. E também expressar esse sentimento kawaii através das letras de anime songs. Então, para mim, está sendo muito bacana, muito legal, porque eu posso cantar e mostrar um pouquinho da moda, que faz parte tudo da cultura pop japonesa. É, realmente, a minha paixão pela moda Lolita é muito, muito, muito grande. Mas, atualmente, eu tenho outra paixão mesmo. que é exatamente o tema do Meme Party deste ano, que é sorriso. Porque ver as pessoas sorrindo, sempre felizes, exatamente através da cultura kawaii, me deixa cada vez mais apaixonada pela cultura kawaii. Então, outra minha paixão é pela cultura kawaii. Kawaii! Gosto sim, gosto bastante de anime, gosto bastante de mangá, gosto bastante também de dorama. Eu acho que é uma coisa normal, principalmente porque eu fui criada no Japão. Então, uma criança japonesa passa por isso tudo dia a dia, praticamente é normal. Então, para mim também é normal. Na verdade, o que eu gosto de anime hoje, assim... Na verdade, é bem clássico, mas eu gosto da Candy Candy, gosto Rosa de Versalhes, gosto de outro anime que é bem antigo, mas chama Haikara Sangatouro. Esse anime, como o mangá, ele fala sobre a era Taisho quando a moda kawaii estava fervendo pela cultura japonesa, que era uma coisa um pouco difícil. Exatamente, Taisho, era de Taisho, ele sofreu um pouco sobre a guerra japonesa. Então, era um pouco antes de receber a Segunda Guerra Mundial. E acredito que esse anime, manga Haikara Sangatouro, ele fala bem sobre a cultura kawaii, a paixão de todas as pessoas. Muito obrigada pela essa oportunidade. Estou muito, muito feliz em poder contar um pouquinho sobre a Kimi Matsuda. Na verdade, eu gosto de falar muito mais, tem muitas histórias para contar, mas acredito que no momento um tamanho perfeito ficou. Gostei muito de ser entrevistada. A mensagem que eu gostaria de deixar, que eu falo atualmente para muitas pessoas, que cultura kawaii não tem idade, não tem gênero, não tem por que não gostar. Então, se você está bem com você, se você está muito, muito feliz, isso já é um sinal do sentimento kawaii. O kawaii, ele escreve no kanji, depois eu quero que coloque aqui embaixo, escreve kawaii. O kanji é dois kanjis e tem o i hiragana. Ele escreve possibilidade do amor. Então, se você tem amor, isso já é o começo do kawaii. E ficarei muito, muito feliz em poder reencontrar novamente todos vocês do Niji TV. Niji TV, o golo shiho itadaki, arigatou gozaimashita. Então, se você tem amor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.